Que solo é esse, Violino? Boa senhora, boa senhora, boa senhora Tô com a vontade louca de dançar com meu solinho Mas ele tá nervoso, tá querendo rapidinho Calma, Violino, pra poder fazer direito Pra poder fazer direito Ao som do meu comando você faz daquele jeito Meu Violino chora assim Não vai, não vai Eita, Violino do poder Sensualiza pra mim, Violino, vai Sensualizando, sensualizando, vem Sensualizando, sensualizando, vem Sensualizando, sensualizando, vem Sensualizando, meu Violino chora assim Esse é meu solinho do poder Dá sanguinho pra mim Vingadora Tô com a vontade louca de dançar com meu solinho Mas ele tá nervoso, tá querendo rapidinho Ai, calma, Violino, pra poder fazer direito Pra poder fazer direito Ao som do meu comando ele faz daquele jeito Meu Violino chora assim Meu violino chora assim Não vai, não vai Mas que só ler esse violino Tá gostoso Sensualizando, sensualizando, vem Sensualizando, sensualizando, vem Sensualizando, 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 lindo Sensualiza, sensualiza Vai, violino do poder Vingadora pra você